O Fortnite começou esse capítulo dessa temporada com muitas inovações, mecânicas de jogo e muito mais, como mecânica de parkour... Ah, eu já tinha o parkour, sim, tinha a escalada e a disparada. O parkour foi adicionado agora, onde você simplesmente consegue pular terrenos baixos sem ter que apertar nenhum botão, só na deslizando e correndo basicamente, o que é muito maneiro. Colocaram novas motos no jogo pra gente se mover pelo mapa e mais motos fossem adicionadas segundo os vazamentos. Agora tem um novo martelo, um escudo, uma escalibum e qual é o próximo item, Leôncio? Bem, esse item aparece no próprio trailer do Fortnite e é a coruja, falcão, ave, como você quiser chamar, que está no trailer e eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá, soltei o trailer, vou no negócio do braço da menina, vou deixar reproduzir completamente e depois a gente assiste. Quero dizer, e depois a gente volta cortando tudo e mostrando ponto a ponto. Beleza. É bem curtinho, mas dá pra gente ver muita coisa interessante nessa parte, ó. Vamos dar aquela análise fiel e padrão aqui pra vocês verem. Primeiro, sai ali do braço da menina, é como se fosse um dispositivo que vai ficar no braço dela, tipo o escudo. O falcão vai ficar no braço direito, como na falcoaria. É essa a ideia do Fortnite, já que a temporada é sobre medieval, né? É sobre cavaleiros, templários, castelos e coisas medievais assim. Então, como na época medieval, a falcoaria, então o falcão fica preso no braço direito e você lança ele, olha só, com um holograma. O escudo no braço esquerdo e o falcão no braço direito. Vai, vai lá, ó. Ele sai voando aqui e a gente vai pra visão do falcão, o que é muito interessante. Então significa que quem vai fazer o reconhecimento com o falcão vai ser a gente. Vai ser tipo um míssil teleguiado que tinha no passado do Fortnite, aonde você disparava com um míssil teleguiado e simplesmente conseguia controlar pra onde ele iria. E é basicamente, parece que vai ser a mesma coisa com o falcão. A gente vai controlar ele por controle remoto e que vai ficar no nosso bracelete direito. Então, nós vamos entrar no campo de visão do falcão e vamos voar pra reconhecer o local. Não vai ser um reconhecimento automático. O que significa que, tipo assim, ai, você usa o item e ele sai voando e reconhece. Não, vai ser completamente diferente. Bem, provavelmente assim como no míssil teleguiado que a gente tinha no passado do Fortnite, uma coisa vai acontecer aqui. E o que é? Se você quiser sair do controle e deixar no modo automático, você pode fazer isso. Dava pra fazer isso com o míssil teleguiado. Você controlava manualmente com o controle, mas se você quiser sair da câmera e deixar o míssil seguir reto, Dava pra fazer isso. E eu acho que vai dar pra fazer isso também com esse falcão aqui. Bem, parece que ele tem um cooldown ali, ó. Dá pra ver que recarrega. E ele faz o reconhecimento da área quando esse cooldown recarrega. Então, muitíssimo interessante. Um item bem interessante. Mas ele tem um defeito que a gente já pode ver aqui. Você vai ficar exposto pra usar esse tipo de item. Vamos soltar aqui, ó. Olha lá, carregou. Tem um cara ali na direita com o escudo. Obviamente, defendendo a pessoa que ficou atrás. Controlando o falcão. E o falcão, ele vai voando, ó. E ele vai marcando os oponentes. Ele marcou três oponentes no raio dele. E aí tem outro oponente que vai sair de dentro do celeiro. E ele vai marcar também, olha lá. Muito provavelmente essa zona azul é a zona que o falcão marcou. A gente não sabe se ele vai ser capaz de causar dano ou qualquer coisa do tipo. Muito provavelmente não. Bem, se você está curtindo esse vídeo aqui que eu estou esclarecendo o próximo item que vai chegar no Fortnite. Já se inscreve aqui e aperta nesse like pra te bater 600 mil inscritos. Quanto que o seu apoio. Se inscreve que é de graça. De todos os itens apresentados no trailer do Fortnite, todos já chegaram. Decoo Smash, a moto do Motocross, o escudo chegou agora. Eu achei até que o falcão ia chegar primeiro. Já que ele foi mais bem apresentado no trailer do que o próprio escudo. Mas o escudo chegou primeiro e o falcão vai ser o próximo. Já temos até data dele aqui. E eu vou estar mostrando pra você. Fora isso, restam só as novas motos do Fortnite que foram vazadas e nem apareceram em trailer nenhum. Vamos entender que tipo de sinalizadores já tivemos no Fortnite. Primeiro, a gente já teve também aquele sinalizador que não temos disponível nas partidas Battle Royale. Mas ainda temos no Criativo em alguns mapas. Se você configurar ainda dá pra colocar ele. Que é o Shakedown. O que é o Shakedown? Surgiu na temporada 2 do capítulo 2. Quando você derrubava um oponente, você podia chacoalhar ele, sacudir e simplesmente saber a posição dos oponentes dele olhando o tablet de localização. Eu adorava esse sistema. Infelizmente, o Fortnite removeu. Mas era um bom sistema. Bem, nos atuais, a gente pode ter alguns sistemas parecidos. Como por exemplo, essa aqui é uma das armas exóticas que temos no Fortnite agora. A pistola rastreador de sombras. Que é basicamente essa pistola silenciada. E aí como é que ela funciona? Você atira e marca o oponente. Ó, marquei. Olha a marcação em cima dele. Dei 24 de dano e marquei ele. 23 de dano e marquei ele também. Agora todo mundo sabe onde eu tô. Vou fugir aqui, né? Tô com super velocidade. Mas a pistola de sombra é uma das marcações que a gente tinha no Fortnite. Outra delas muito popular é essa aqui. A pistola sinalizadora. Marcava geral. Olha lá, todo mundo marcado. Ah, eles vão me eliminar. Socorro. Outra delas que é bem similar à pistola sinalizadora. É a pistola sinalizadora de fogos de artifício. Eu não sei o que que muda exatamente. Eu acho que é só gráfico, estética. Não sei se muda alguma coisa. Mas eu vou testar aqui pra mostrar pra vocês. Esses caras vão me acertar, né? Olha. Olha lá. Marca todo mundo igual. Mas tem aquele fator fogos de artifício. Eles realmente me eliminaram. Outro item muito popular é o peixe vingança. Que já existiu no Fortnite também. Você come ele perto dos oponentes. Não precisa estar tão perto assim. Eu vim aqui só pra mostrar. E ele marca um oponente pra você. Bem simples. Mas marca só um. Outro sistema de reconhecimento do Fortnite é o scanner de reconhecimento. Esse aqui. Esse aqui ele vai mais longe. Ó. Esse aqui é muito bom. Olha lá. Marcou todo mundo que tá em volta agora do scanner de reconhecimento. Esse é muito bom. E se você tá curtindo a explicação dos itens sinalizadores do Fortnite. Já vem aqui na loja de itens do Fortnite. Use o code SINHORLEONSE que é muito importante. Clique em aceitar e tamo junto. Essa é a loja de itens. E ela tá maneiríssima. Bem. Agora é pra explicar pra vocês quando esse item será lançado. Já que ele já tá nos arquivos do jogo do Fortnite aí. Muito provavelmente ele vai ser lançado na atualização do dia 17 de janeiro. O que significa que ela pode chegar no próprio dia 17 de janeiro. Ou no dia 24 de janeiro. Uma semana depois da atualização massiva. Que é o que o Fortnite costuma fazer. Uma semana depois eles lançam o item numa atualizaçãozinha secreta. Pra galera experimentar. Então a data mais provável desse item ser lançado. É do dia 24 de janeiro. Leoncinho fez a pesquisa aqui de novo. E muito provavelmente acertou mais uma data. Respondendo as perguntas do Insta. Se você quer que sua pergunta seja respondida. E apareça no próximo vídeo. Vai lá no meu Insta. Arroba Senhor Leôncio. Link aqui na descrição. No primeiro comentário fixado. Me segue e manda sua pergunta. O Victor Souza falou o seguinte. Leôncio a ilha está evoluindo. Olha a praça da bigorna. É muito parecida com torres. Eu não achei tão parecida assim não. O João perguntou o seguinte. Leôncio você acha que nesse capítulo vai vir um novo ser de outra realidade. Ou galáxia. Talvez sempre apareçam uns vilões. Uns inimigos. Uns personagens no Fortnite. Que são bem diferenciados mesmo. Então é possível. O Migs perguntou. Leôncio você acha que a rainha do cubo ou a ordem imaginária vão voltar em evento? Em evento pode ser. Em algum momento. Se talvez no próximo. Talvez não. O Lucas perguntou o seguinte. Você gostou do novo item escudo? Sim Lucas. Adorei ele. Muito legal. O Gabriel Ange21 perguntou o seguinte. O que aconteceu com o item do Midoriya? Nunca mais vi. Bem. Ele foi removido bem antes do que deveria ser na verdade. E as duas teorias são o seguinte. Ou ele estava com algum bug que estava quebrando ele bizarramente. Ou de outra suspeita que a galera levantou na comunidade. Era de que os brilhos que o item mostrava na tela. Quando o item brilhava muito. Ele piscava muito. E poderia estar causando epilepsia em alguns jogadores. Todos os dois parecem horríveis. Então a melhor coisa foi remover mesmo o item do Midoriya. O Arthur9983 perguntou o seguinte. O cubo está no jogo? Até onde se sabe não Arthur? Mas quem sabe né? Bem. Já aproveita para me seguir em todas as redes. Instagram. Twitter. TikTok. Arroba. Senhor. E o nosso. Já se inscreve aqui. E condicionou-se na loja. E até a próxima.